Os imóveis, presidente, a matéria do áudio de hoje, diz que a sua família comprou imóveis de dinheiro vivo. Não, não vou falar que tem uma imprensa fazendo aí, a minha família toda pegando a sua avaliação patrimonial desde 90, tá? Por que eu? Essa questão dos imóveis com dinheiro vivo, dá munição para os seus adversários? Qual o problema comprar com dinheiro vivo algum imóvel? Eu não sei o que está escrito na matéria. Qual o problema? As autoridades dizem que é indício de... Então tudo bem, investiga, meu Deus do céu, investiga. Quantos imóveis são? Mais de 100. Mais de 100 imóveis, para quem comprou eu? A sua família. Que minha família? O senhor e os seus filhos, enfim, sua família. O meu filho já foi investigado. Desde quando eu assumi, quatro anos de pancada em cima do Flávio, do Carlos, do Eduardo Menos, familiares meus do Vado Ribeira, eu tenho cinco irmãos do Vado Ribeira. O que eu tenho a ver com o negócio deles? O senhor acha que tem impacto eleitoral isso? Não vai ter, porque quem está fazendo a matéria com algo de imprensa, isso aqui não tem mais qualquer credibilidade no Brasil. Essa fala de Bolsonaro ocorreu quando foi questionado sobre uma reportagem do portal UOL, que mostra que desde os anos 90 até os dias atuais, o presidente, irmãos e filhos negociaram 107 imóveis, dos quais pelo menos 51 foram adquiridos total ou parcialmente com uso do dinheiro vivo, conforme registrado em cartório. Em valores corrigidos, foram empregados quase 26 bilhões de reais em dinheiro, espécie. Rafael, eu conheço um vizinho que inclusive ele não tem nem pix, ele gosta tudo no dinheiro. Eu financei 30 anos, vou ficar até o fim dos tempos pagando. Só para uma ironia. Sim, tem um detalhe aqui que a gente não pode ser hipócrita de jeito nenhum. Primeiro, o UOL fez um levantamento durante sete meses e é caro e é trabalhoso, a Débora Moraes sabe disso, você fazer uma produção de sete meses. Geralmente o jornalismo não tem tempo para se aprofundar. Outra coisa, Bolsonaro tem cinco irmãos, eles foram incluídos nesse patrimônio, tem o próprio Bolsonaro, tem quatro filhos e três mulheres, duas ex-esposas e a atual primeira-dama, Michelle Bolsonaro. Os números sem atualização dão um pouco mais de 13 milhões e são 13 pessoas. Então daria em média um milhão de reais para cada pessoa do clã Bolsonaro durante 30 anos e os imóveis valorizados. Em números absolutos, daria em torno de 26 milhões, ou seja, uma média de 2 milhões por cabeça. Esses números, eles são assustadores ou são normais, levando em consideração que essas pessoas trabalham muitos anos e com salários muito altos. Eu vou começar com o professor João. Então, a estrutura da corrupção, principalmente feita pela rachadinha, e já tem muito indício de rachadinha no governo, não só no governo Bolsonaro, mas no período que ele estava na Câmara Federal, no período que os filhos estavam na Câmara Federal, é de que parte do salário das pessoas que são assessoras voltam para o político. E hoje, entendendo que a estrutura da corrupção funciona a partir de dinheiro vivo, são três grupos aqui que fazem bastante negociação com o dinheiro vivo. Bicheiros, sonegadores e corruptos. Sabendo dessa movimentação toda em dinheiro vivo, de fato, havia vontade de esconder parte desses recursos na compra. Havia vontade de esconder nada mais do que a rachadinha promovida nesse período. Então, tem sérios indícios de corrupção. E outra, parte dos imóveis... Comprar em dinheiro vivo é corrupção? Parte dos imóveis são utilizados para um político... É ilegal? Não é ilegal, mas para um político hoje, a gente sabe que é um instrumento muito favorável para que a pessoa cometa, quer dizer, ela não precise demonstrar juridicamente de onde saiu o dinheiro e para onde o dinheiro foi colocado. Então, podem ter também, inclusive, como crime, de colocar o nome de laranjas. Ou seja, por isso que muitas vezes chamam a familícia de laranjas. Por quê? Porque utilizam o nome de outras pessoas para esquentar imóveis. Dinheiro, inclusive, de corrupção. Então, para quem se elegeu dizendo que não haveria corrupção, esse é um sério indício de corrupção e que demonstra claramente como a estrutura dessa corrupção funciona, pagando em dinheiro vivo para tentar esconder da Receita Federal. Zé Esvarão, qual é a sua avaliação? Só acrescentando aqui que a mãe também, que já faleceu, de Jair Bolsonaro também, foi envolvida nesse levantamento. Ou seja, 14 pessoas, um patrimônio sem atualização de 13,5 milhões. E lembrando que a declaração dos candidatos é sempre sem atualização também. Esses números são normais? É estranha a relação em dinheiro, em relação à parte desses imóveis? Bolsonaro tem que ser responsabilizado pelos filhos, pelos irmãos, pela mãe? Enfim, qual a sua avaliação sobre esse assunto, Zé Esvarão? Rafael, o que eu vejo nesse caso é uma tentativa desesperada de tentar atingir o presidente Bolsonaro, fazendo um trabalho que, na minha avaliação, é sem sentido. Você pegar os seus irmãos, por exemplo, o professor João Coelho tem irmãos? Tenho três irmãos. Isso. O senhor assina embaixo de tudo que eles fazem, por exemplo, e se eles fizerem alguma coisa de errado, o senhor é responsável? Quem é responsável quando é político? Né? Então, eu acho que... Onde que esses filhos aprenderam? Não, eu não estou falando nem dos filhos. Cada um tem o seu CPF. Inclusive, o senhor não pode nem se responsabilizar pelos seus filhos, se o senhor tiver, certo? Cada um é responsável pelo que faz. E o professor João, na minha visão, o tempo inteiro... Então, é normal isso. Na minha visão, o tempo inteiro, ele lança algumas desinformações aqui, Rafael, que a gente tem que chamar atenção para isso. Ele disse assim, olha, nós temos indício de rachadinha no governo Bolsonaro. Eu pergunto ao professor João Coelho. De onde o senhor tirou isso? Nossa, nós tivemos diversas investigações. E houve interferências nas investigações, porque, por exemplo, um delegado da Polícia Federal que estava investigando a rachadinha foi transferido para os Estados Unidos. Outro delegado da Polícia Federal que pegou esse caso foi retirado até chegar um delegado que compactuava o governo Bolsonaro. O senhor não entendeu a minha pergunta. Infelizmente, infelizmente, estão tentando colocar como normal um processo de corrupção no Brasil para demonstrar que o Bolsonaro é limpo. Olha só, professor, o senhor não respondeu a minha pergunta. Porque uma coisa são as acusações que prevalecem contra os filhos do presidente enquanto parlamentar no Rio de Janeiro, ok? Isso, inclusive, antes do mandato de presidente. As investigações que estão acontecendo, e que eu acho que tem que acontecer mesmo, é dos filhos do presidente enquanto parlamentar no Rio de Janeiro antes do mandato de presidente. Só que o senhor diz o seguinte, existem indícios de rachadinha no governo Bolsonaro. Eu estou perguntando se o senhor pode, de maneira objetiva, identificar que circunstância é essa. A circunstância, eu posso dizer que é uma formação de quadrilha, viu? De fato, dá para a gente chamar de familícia. Por quê? Porque existe uma estrutura pelo qual essa família inteira não progrediu economicamente do nada. Qual o caso concreto, professor? Não progrediu economicamente do nada. Professor, qual o caso concreto de rachadinha no governo Bolsonaro, professor? O processo de rachadinha com quem? Se não pela estrutura que o pai deixou lá na Câmara Federal. Professor, qual o caso concreto de rachadinha no governo Bolsonaro? Nós vamos ter claramente esse resultado final disso, quando o Bolsonaro sair... O senhor não vai responder a minha pergunta? Claro que não. Depois das interferências do governo, do Bolsonaro, para que não houvesse investigação, como que o Bolsonaro vai ser investigado? Professor, o senhor acha que os filhos do Lula também devem ser responsabilizados pelas suas fortunas? Foi muito interessante essa pergunta, porque... Porque eu estou com a matéria aqui da Folha de São Paulo, que diz o seguinte, empresa de filho de Lula recebeu 103 milhões, aponta laudo da Polícia Federal. E aí, professor? Achei muito interessante... Essa indignação é seletiva ou ela é geral? Achei muito interessante a postura, por exemplo, do Ciro Gomes, no debate, falando... Não foi nesse debate o último, mas falando o seguinte, que os filhos dele, ele tem um olhar bastante forte para que os filhos dele não aceitem qualquer tipo de favorecimento político. Hoje, a gente percebe claramente que os filhos do Bolsonaro, eles têm favorecimento político por conta de todo o histórico de corrupção que houve na Câmara Federal. Isso vai ficar bem claro para a sociedade. Assim que o Bolsonaro sair... Ele não vai fazer a sua pergunta. O senhor, eu sou mediador, então, por gentileza, o senhor tem que responder a minha pergunta. Acredito que o filho do Lula também tem que ser investigado sobre todas as formas. Inclusive, caso venha a ser condenado, isso também pega no Lula. E é aí que está. Dizer que os filhos não têm nada a ver com o Bolsonaro, gente, isso aí não tem nenhum sentido. Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco também? Da mesma forma que o PT pode ser investigado, Bolsonaro pode ser investigado. Então, vou fazer uma pergunta muito direta para vocês. Quem é mais rico hoje? Os filhos do Lula ou os filhos do Bolsonaro? Eu não tenho essa informação para saber quem é mais rico agora. Oséias. Não, a família tem, né? Ok, ok. Não, então vamos para a família, então. Quem tem mais dinheiro? A família do Bolsonaro ou a família do Lula, Oséias? Rafael, eu não tenho esse dado levantado aqui para transmitir de maneira confiável para os nossos telespectadores, mas eu tenho a impressão que a família do Lula é muito mais rica do que a do presidente Bolsonaro. Seria, inclusive, o caso de fazer uma investigação sobre isso, comparar o patrimônio dessas duas famílias. Muito bem. Quem é mais rico hoje? Vamos pelo CPF, então. Lula ou Bolsonaro, de acordo com a justiça eleitoral? De acordo com a declaração oficial de bens? Bom, eu não tenho dado. Você tem o dado? Eu tenho dado. Eu tenho dado. A declaração de Lula foi superior a 8 milhões de reais, a declaração de Bolsonaro gira em torno de 3 milhões de reais. É um fato concreto. E aí eu te pergunto, e pergunto para Oséias também, para ninguém aqui ter indignação seletiva. Na sua visão, é possível alguém que não foi empresário ter hoje na conta mais de 8 milhões de reais com salário de presidente da República? Ou de parlamentar, quando ele foi. Hoje, olha só, é possível sim. Principalmente porque a ideia que a gente tem hoje é de que o Lula só foi presidente, mas o Lula teve uma série de palestras que ele fez no mundo inteiro. E ele recebeu por isso. O Instituto Lula foi uma das formas dele receber... As famosas palestras. As palestras. A palestra da Odebrecht. Inclusive, não. Não só da Odebrecht. Foi a Odebrecht que contratou. Foi para a ONU também. A ONU também contratou. A ONU pagou ele para fazer uma palestra. Inclusive, assim, teve uma série de recursos que ele recebeu que foi por conta dessas palestras que aconteceu ao longo da história. Então, o que não dá para ter certeza mesmo é do Bolsonaro porque utiliza a laranja para colocar esses recursos. Inclusive, a própria família inteira, como irmãos, mãe, podem ser sim laranjas do Bolsonaro. E esse recurso ser muito maior. E aí que é muito difícil, porque não é só dinheiro declarado. É dinheiro ilícito que não foi declarado. Ozeias Varão, é possível, na sua opinião, um assalariado, digamos assim, ter o patrimônio hoje superior a 3 milhões de reais ou a 8 milhões de reais, na sua visão? Colocando os dois candidatos aqui em igualdade de condições. Olha, eu acho o seguinte, Rafael, no caso do presidente Bolsonaro, em que ele tem um patrimônio de 3 milhões, alguma coisa, aí você está falando, né? Isso. Eu acho que dá sim para você construir um patrimônio como esse, principalmente quando você tem valorização de bens imóveis, que pode ser incluído na situação como essa, né? Agora, de fato, a do presidente Lula, que está passando de 8 milhões, já é uma situação que eu acho que precisa ser melhor explicada. Dá para a gente ter realmente algumas dúvidas acerca disso. Lula, para o senhor, é um exemplo de honestidade, professor? Eu acho que o Lula é um exemplo de político que institucionou no nosso país. O João não responde a pergunta mesmo, não tem jeito. Eu acho que se fosse para ter um debate que só você falasse, ozeias Varão, não precisaria ter me convidado para cá. Não, mas você está falando também, ué. Não, mas assim que eu começo o meu posicionamento, você vem interferindo. Palavra garantida ao professor para responder a pergunta. Lula é um exemplo de honestidade? O Lula é um exemplo de político hoje no nosso país e não estava envolvido nos escândalos de corrupção que a Lava Jato expôs. Hoje, depois de um tempo, foi possível perceber a condição irregular do juiz Sérgio Moro e, de fato, houve corrupção, sim, no governo do Lula, mas não propriamente elaborada, desenvolvida ou com a participação específica do Lula. Então, considero, sim, que o Lula é honesto. O Paló se mentiu, professor, então? Acredito. Boa parte das delações premiadas eram, de fato, premiadas, porque parte dos recursos que tinham sido roubados ali dentro eram devolvidos para aqueles que roubaram. Então, acredito que a Justiça agiu de maneira equivocada naquele momento para conseguir essas delações premiadas. Como é que é? Os recursos arrecadados eram devolvidos para as pessoas que roubaram? Como assim? É. Se você fizesse a delação premiada, parte dos recursos roubados ficavam com você. Como? Meu Deus do céu. Nós temos diversos elementos que mostram isso. Meu Deus do céu. Que não foi todo o recurso... Você tem que devolver parte do dinheiro. É. Devolver parte do dinheiro, mas você ficava com outro resto. Por quê? Se você fizesse a delação premiada. Isso está nos autos. É possível verificar isso e essas irregularidades da Justiça brasileira. Professor, se Lula é honesto, o senhor acha que ele não foi incompetente ao não saber de tanta corrupção que existiu no seu governo? Eu acredito que há uma estrutura no nosso país que é muito complexa, né? E, inclusive, a cultura do nosso país aceita muito o processo de corrupção, né? Acredito que o Lula errou em boa parte de indicações que aconteceram e essas indicações levaram a um sistema de corrupção. Mas acredito também que a volta do Lula vai torná-lo mais experiente em relação a isso. Ele não sabia de nada, professor. Eu acredito que o processo de corrupção não aconteceu com a anuência do Lula e isso meio que foi provado, né? Com o final das investigações que aconteceram contra ele, né? Inclusive, o Superior Tribunal Federal mostrou isso claramente, né? Ele não sabia de nada. E o Bolsonaro, se existe corrupção hoje no governo, também não sabe de nada. Olha só, Rafael, de fato, não há como um presidente da República ter o controle de todos os centenas de milhares de servidores da máquina pública. Isso é dizer, por exemplo, não tem como alguém dizer que não tem corrupção no governo. Isso é surreal, é um negócio, assim, ilógico de se afirmar. Quando o presidente, às vezes, fala que ele não tem corrupção no governo, ele está falando que não tem corrupção, que ele está envolvido, obviamente, né? Agora, de fato, Rafael, o presidente Lula, ele, eu acho que é muito evidente para todos nós, você não pode negar, que ele sabia dos esquemas, ele foi o principal comandante. Quando o professor João disse que o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ele não foi culpado, essa é uma inverdade. Na verdade, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que ele é culpado, só que por causa de uma discussão sobre se o processo deveria ter sido julgado em Curitiba ou em Brasília, eles anularam o processo. Mas não foi uma alvará de inocência, não houve isso, não houve essa discussão. Não foi por isso que o processo foi cancelado. Não foi por isso que o processo foi cancelado.